O jeito de lançar a flecha não foi encontrado. Uma tenda desabou e deixou três feridos durante o evento de inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto de Itaúna, na região central de Minas. A cerimônia transcorreu sem nenhum incidente. Pouco depois do fim do evento, muitas pessoas ainda estavam no local e se abrigavam do sol debaixo das tendas. Um repórter da Rádio e TV Sol de Itaúna fazia uma transmissão ao vivo e entrou debaixo da tenda no momento que a estrutura desabou. Muitos conseguiram sair debaixo da tenda e outros ajudavam a manter parte dela de pé. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e receberam os primeiros socorros de brigadistas, dos bombeiros e da polícia militar. Segundo a Prefeitura de Itaúna, apenas um senhor foi levado para o Hospital Manuel Gonçalves com um corte na cabeça. Ele foi atendido e liberado. A Prefeitura informou ainda que vai investigar as causas do incidente. A suspeita é que uma rajada de vento tenha levantado a tenda e provocado a queda da estrutura. Foi preso o suspeito de furtar joias e relógios em condomínios de luxo na região metropolitana.